Spacefuck, Spacefuck Tô casado com a putaria e não consigo separar Saí cedo do trabalho e hoje não vai prestar Puxei meu pai raparigueiro Indo atrás das apariga é final de semana E eu tô indo pra lá Pode avisar meu sócio que eu tô chegando no card Abaixa as portas que nós vai patrocinar Junto o Biel e o Raé Bota fogo na boate Caixa se puta até o dia clarear Vou ter que dormir lá em cima Na casa das primas porque ela é meu lugar Vou ter que dormir lá em cima Sua vida de solteiro tá difícil de lidar Tô casado com a putaria e não consigo separar Saí cedo do trabalho e hoje não vai prestar Puxei meu pai raparigueiro Indo atrás das apariga é final de semana E eu tô indo pra lá Pode avisar meu sócio que eu tô chegando no card Abaixa as portas que nós vai patrocinar Junto o B2 e o Biel Junto o B2 e o Biel e tacar fogo na boate Cacha se puta até o dia clarear Vou ter que dormir lá em cima Na casa das primas porque ela é meu lugar Vou ter que dormir lá em cima Na casa das primas porque ela é meu lugar E eu não acredito que o Biel Não acredito que o DG Biel está lançando mais uma Já foi Vou ter que dormir lá em cima Na casa das primas porque ela é meu lugar E aí